O plano de estratégias para recepcionar, acomodar e orientar os candidatos que virão ao Francisco Beltrão nos dias 29 e 30 de julho para prestar o primeiro vestibular de medicina da União Oeste já está em planejamento. A associação empresarial com apoio da União Oeste, a prefeitura e lideranças de vários segmentos da sociedade discutiram as estratégias que serão adotadas. Desde a última segunda-feira, mais de 4.200 pessoas já efetuaram a inscrição. Destas, apenas 600 confirmaram. A sociedade, assim como a instituição, está mobilizada em estar atendendo bem essas pessoas que vêm para Francisco Beltrão e com certeza será um número bem considerável, tendo em vista que o próprio curso é um atrativo e estará vindo candidatos de todas as regiões do país. Nós estamos aí com um planejamento em termos de locais de prova para 8 mil candidatos até o presente momento. É claro que a gente já está vendo a viabilidade de outros locais caso esse número seja ainda maior. A preocupação da sociedade organizada é preparar a cidade para receber esta população extra durante os dois dias do vestibular. O setor hoteleiro de Francisco Beltrão oferece apenas mil acomodações. Já os municípios mais próximos, a oferta não é tão superior. A alternativa é estender uma parceria com famílias, igrejas e associações que possuem leitos extras em casa, com possibilidade de cobrar hospedagem dos vestibulandos. Se as famílias não se inserirem nesse processo, as associações, as igrejas, os clubes de serviço, nós não temos como acomodar todas essas pessoas. É claro que tem toda uma região que já está sendo explorada no sentido dos hotéis, por exemplo, Marmeleiro, Pato Branco, Renascença, Doisinhos, já estão oferecendo esses hotéis. Mas isso não vai ser suficiente. O cadastro das famílias e dos candidatos interessados nesse tipo de hospedagem ficará centralizado na associação empresarial. Além disso, um site será criado para servir de guia aos vestibulandos, com informações essenciais da cidade, com locais de provas, alimentação, saúde e hospedagem. A direção da União S está com boas expectativas para a realização do primeiro vestibular de medicina em Francisco Beltrão. O número expressivo de inscrições, que já chegam a 4 mil candidatos, é resultado da boa visibilidade do curso. Após a realização do vestibular, o foco será adiantar a estruturação dos laboratórios e também do corpo docente da instituição. Nós estamos utilizando todas as formas possíveis. Nós estamos com as licitações para os pré-moldados e para os equipamentos. Mas nós temos que ter o plano B. Porque se chegar em fevereiro ou março e nós não tivermos essas estruturas, nós vamos ter que utilizar ou alocar. Então, essa semana, ontem especificamente, esteve aqui o coordenador do curso de medicina de Cascavel para checar as instalações que nós temos aqui. E ele saiu daqui muito impressionado com a qualidade de instalações que outras faculdades têm aqui, que podem ser cedidas para a União Oeste. E também nós temos alguns laboratórios da União Oeste que podem ser utilizados. Segundo o coordenador de medicina, a única preocupação maior é no laboratório de anatomia. E esse, tanto a Unicep como a Unipar, tem esse laboratório. E na estruturação do corpo docente, como que está essa organização? Nós estamos abrindo concurso em agosto, setembro, para admitir os professores para o primeiro e segundo ano do curso de medicina.